Já fumou o cigarro de palha? Palheiro, famoso palheiro aí, ó. É, queima a língua? Não sei, eu nunca fumei, né? Mas o Divino Rufino está acompanhando um caso na Delegacia do Consumidor em que a dona de uma tabacaria foi presa por vender cigarros falsificados. Agora, esse palheiro ele é artesanal, industrializado, como é que é isso? Explica pra gente, Divino, boa tarde. Boa tarde, Aluares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Operação da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor combatendo aí a venda de cigarros falsificados. Cigarros do tipo palheiro, ou como se diz aqui em Goiás, famoso palheiro, né? Então, a DECOM, os policiais civis estiveram em quatro tabacarias em Goiânia e também a parecida de Goiânia e uma mulher acabou sendo presa. Vamos conversar com o delegado Frederico Maciel, que tem mais detalhes dessa operação. Delegado, boa tarde, como é que vocês chegaram até esses estabelecimentos? Bem, o início da investigação se deu em razão de uma reclamação de um consumidor acerca da qualidade de um palheiro adquirido em uma dessas lojas que foram fiscalizadas ontem. São quatro lojas da mesma rede, a mesma empresa. Uma funciona em Aparecida e três aqui em Goiânia. Em razão disso, nós entramos em contato com o fabricante, né? Passamos essa informação acerca da reclamação do consumidor. O fabricante, né, em uma análise do seu banco de dados, percebeu e constatou e nos passou essa informação de que essa empresa que revendeu esse produto não estava cadastrada com eles. Então, isso significa que não era cliente deles. Então, eles já... aí já foi um indício de que algo errado estava acontecendo nesse comércio. Nossos agentes estiveram então nas quatro lojas anteriormente, compraram esse tipo de palheiro, constataram que esse palheiro era falsificado, tem uma diferença no selo, que quem já conhece sabe ali de pronto perceber se é falsificado ou não. O consumidor comum é difícil de constatar porque é uma falsificação bem feita. E em razão disso, na data de ontem, nós fomos nesses quatro estabelecimentos comerciais e em dois deles tivemos êxito em localizar o palheiro falsificado e fizemos a prisão da proprietária dessa tabacaria. Foram quantas carteiras apreendidas de cigarro falsificado? Foram mais de 500, mais de 500 carteiras e em razão disso, houve a prisão e a proprietária vai responder por crime de receptação qualificada, crime contra a marca e também crime contra o consumidor que está adquirindo um produto que não sabe ali a sua origem e está colocando em risco a sua saúde. É isso que eu ia perguntar, né? A gente sabe que o cigarro já faz mal para a saúde. O cigarro falsificado faz mais mal ainda? A chance de fazer sim, porque o cigarro em si, existe um controle da Anvisa, né? Tem que preencher vários requisitos para até autorização da Anvisa para fabricar. Esse cigarro falsificado com certeza não preenche esses requisitos. Essa mulher presa vai responder por receptação. Ela chegou a passar para vocês informações sobre quem ela adquiriu esses cigarros? Ela informou que adquiriu de outro revendedor. Então assim, de acordo com a investigação, até então ela não comprou diretamente de quem fabrica o produto. Agora então vocês continuam as investigações para chegar então até essas pessoas que venderam então esses cigarros. Exatamente. Essa é a razão, né? O objetivo de nós continuarmos com a investigação. Qualquer denúncia, qualquer suspeita sobre um produto que a pessoa vai comprar aí, ela desconfia que é falsificado, qual que é o canal de comunicação, delegado? Pode procurar diretamente a delegacia do consumidor ou pode fazer a reclamação através do disco de denúncia da Polícia Civil, 197. Aí então nós conversamos com o delegado Frederico Maciel da DECOM, da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor. Então, Aloares, resumindo, uma mulher presa vai responder por receptação e mais de 500 carteiras de cigarro do tipo paieiro falsificado, cigarros falsificados, apreendidos. Ou seja, estão falsificando até cigarros de palha. Olha para você ver a que ponto chega, né? A história aí do falsificador. Ah, Aloares, o que que tem? Não, negócio que alguém pesquisou, investiu em treinamento, pesquisa, qualificação, aquela coisa toda para chegar a esse produto, né? Então, na verdade, assim, falsificação é crime e precisa ser denunciada. A pessoa que vai comprar, que vai consumir, precisa também tomar um cuidado e pelo menos checar a origem de onde está vindo isso. Só que eles falsificam, nesse caso aí, Divino, tem endereço de fabricante e tudo. Eles falsificavam, copiavam as embalagens? Como é que eram? Delegado, o Aloares está perguntando, eles falsificavam as embalagens? Como que era feita essa falsificação dos produtos? Exatamente. O paieiro em si, ele é feito ali artesanalmente. Então, o que geralmente ocorre nessa falsificação, eles usam uma palha de uma qualidade inferior, um fumo de uma qualidade inferior e colocam esse fumo numa embalagem semelhante, né? No caso específico aqui, bastante parecido com o original. Essa é a forma que eles têm para enganar o consumidor. O consumidor aí, no caso, que fez a denúncia, acabou percebendo uma diferença ali, né? Na qualidade do produto e aí fez a denúncia junto à DECOM. Exatamente, né? Acontece muito do consumidor não perceber essa diferença da embalagem, mas na qualidade do produto, ele sendo um usuário do produto, ele sabe distinguir, é o original do falso.